Galera, um dos maiores vazamentos da indústria que acabou de acontecer Simplesmente vazou muita documentação da Microsoft Por causa lá do processo deles lá de FTC Então, houve vários documentos, e-mails, muita coisa, line-up de jogos Cara, novo Xbox, muita coisa vazada A gente vai comentar sobre isso aqui porque isso vai tomar internet aí hoje, com certeza, né? Tá começando agora, galera, a comentar sobre Mas vai sim tomar internet e vai ser algo bem grande, tá? A gente tem muitos, muitos vazamentos mesmos, tá? E a gente vai comentar um pouquinho de cada aqui Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça Deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal E vambora pro vídeo Bem, vamos começar que vazou, primeiramente, um documento aqui Mostrando um novo Xbox Series X, tá? Que é um Xbox versão cilíndrica E que ele, simplesmente, é uma versão digital Descrito como a versão digital ali Do melhor Xbox, né? Então, ele vai ter algumas diferenças ali Primeiro, né? É que ele é digital E, segundo, né? Que ele vai ter algumas melhorias Como melhorias no Wi-Fi E vai ter o dobro de armazenamento Enquanto o Xbox Series X, né? Ele é de 1TB Esse daqui vai ser de 2TB Além disso, né? Ele vai ter uma versão nova de controle Que ele vai receber também E que esse controle Até onde eu vi Ele vai ser uma versão, né? Recarregável e com bateria trocável Mas, eu não sei se isso quer dizer que ele vai remover a pilha Porque eu acho que bateria Pilha também é bateria em inglês, né? Então, eu não sei se isso significa Que a gente vai ter um controle a bateria Mas ele vai ter a versão preta e branca, né? Isso daí não quer dizer que ele vai ter uma barra embaixo Porque ele vai ter a versão preta e branca E ele vai se integrar com a nuvem também, tá? Então, você vai ter ali o Xbox Play Anywhere E você vai ter conexão direta com a nuvem Então, o plano da Microsoft é também fazer essa integração com a nuvem aí Então, vai ter essa mescla aí com serviços da nuvem também aí no Xbox, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa Sobre esse novo console da Microsoft A segunda coisa é que a Microsoft está planejando, né? Um próximo Xbox Provavelmente em 2028, tá? E que ele vai utilizar processamento na nuvem também, né? Eles querem fazer uma plataforma de game híbrida Capaz de levar tanto poder combinado para o cliente na nuvem, tá? E também uma melhor imersão para novos tipos de experiência, tá? Otimizada para jogar em tempo real, tá? E para as pessoas jogarem normalmente em casa, tá? Então, aqui eles têm um planejamento de simplesmente fazer isso daí, né? Fazer melhorias lá na cloud e lançar um Xbox híbrido aí, tá? E é bem curioso e eu quero ver como é que vai ser isso Porque 100% híbrido, né? Se você ser obrigado a usar a internet, enfim, né? Isso aí a gente pode fazer um vídeo com mais calma O foco aqui é nos negócios que estão saindo Então, a gente tem esses dois grandes vazamentos aí Agora vamos para a line-up de jogos também Que saiu, né? Mostrando os jogos que vão lançar, né? Isso daí já era uns documentos meio antigos, tá? Então, vale lembrar que tudo aqui pode ser alterado mais pra frente, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, a coisa de 2020 ali, né? Mas o que interessa a gente é 2023 pra frente, né? Então, a gente tem aqui alguns planejamentos, né? Mais principalmente em 2024 Onde há planejamento de Elder Scrolls 6, tá? Um novo IP novo, né? De deles Remastered Fallout 3 Expansão de Elder Scrolls Online Sequência de Ghostwire Tokyo aí que saiu Dishonored 3 Simplesmente vamos ter Dishonored 3 E vamos ter também aí, né? O Doom Year Zero DLC Esse documento é antigo Tanto que a gente consegue ver Que há um planejamento pra, tipo, 2022 De um Oblivion Remaster E de uma DLC de Starfield Isso porque Starfield estava cotado Para lançar em 2021, né? Então, a gente vai ter muito possivelmente também DLC de Starfield vindo ano que vem, né? Como era um gap de um ano E vamos ter também Um Remastered de Oblivion Que é o quarto jogo da franquia Elder Scrolls Então vai ter Remastered de Oblivion Fallout E vamos ter aí O lançamento de Dishonored 3 E P Nova Cara, DLC de Starfield É simplesmente muita coisa Sendo mostrada, né? E, né? Como se não bastasse também A gente tem vazamentos de e-mail Lá em 2020 Do Phil Spencer Cogitando Em comprar Se não mais Não menos A própria Nintendo Pois é Eles queriam comprar a Nintendo Eles estão comprando Mais ações da Nintendo Inclusive Tá? E havia um plano pra isso Inclusive nesse e-mail Como é 2020 Eles também Já tinham o planejamento De comprar as NMAX Que é a Bethesda aí, né? E que isso se realizou Então sim Houve ali Negociações Do Phil Spencer No interesse de comprar a Nintendo Não sei se isso vai se manter De vista que é 2020 Né? Então Pode ser Que isso não vá se Quer dizer Não iria se concretizar Que a Nintendo Não iria ser comprada Mas Eu falo O interesse da Microsoft Talvez Não haja tanto mais Pelo fato de que eles Compraram as NMAX E tal E comprar Cara Se eles compram a Nintendo Se esse FTC Foi um estresse Por causa da compra Da Activision Tu imagina Uma compra da Nintendo Então acho que isso Não vai rolar Eu acho que eles nem conseguiriam Talvez Mas a gente tem Esses e-mails aí Do Phil Spencer Simplesmente sendo trocados Ali Para poder Adquirir Da Nintendo Cara É muito bizarro Né? Mas enfim A gente tem bastante informações Conforme vai passando Eu sei que vão saindo Mais coisas São vários documentos Então a galera Tá analisando Tá olhando Né? E aí A gente vai ter Mais informações aí Né? Mas A gente tem sim Né? Bastante vazamento De jogos aí Que a gente não tinha Sido anunciado ainda Do ponto de vista Microsoft Ser péssimo para ela Né? Porque as empresas Precisam manter esse sigilo E tal Para lançarem Conforme planejado Muita coisa que pode Realmente não ser Podem ser coisas Né? Alguns planejamentos Que não vão acontecer De fato Né? Então assim Sei lá Pode ser que O console não seja Híbrido Próximo Só foi um planejamento Ali Algo planejado E que pô Até 2028 Que é o planejamento O mundo muda Muita coisa muda Né? Então Isso é ruim Para os negócios Da Microsoft De certa forma Né? Porque é um vazamento Muito pesado A coisa vazou Uma coisinha Outra Ah vazou Um dishonor Beleza Agora esse tipo De vazamento De documentos Confidenciais Está algo bem bizarro Né? Mas infelizmente Está tomando internet Não tem como A gente não comentar Sobre esse assunto Já que todo mundo Está falando sobre Mas é basicamente Isso aqui Né galera Essas são as informações Que a gente tem Aí sobre O Xbox Sobre o lançamento Do novo console Em 2028 É muita informação nova E lembrando ainda Que tem o fato De que cara Como são muitos documentos Muita coisa Ainda aparecendo aí Né? Vendo aparecendo na internet A galera está trocando Muita informação Então ainda tem Eu acho que coisa Que vai aparecer aí Detalhes Em listas e tal Em e-mails aí Que a gente ainda vai Descobrir mais coisas Né? Então pode ainda Ter mais coisas Sendo vazadas aí Né? Eu não sei se isso Põe em risco Por exemplo Vazamento de coisas Da Sony Visto né? Que foi uma briga Com a Sony ali No FTC Então pode ter Até coisas da Sony Futuramente sendo vazado Não sei Eu acho que isso Não vai acontecer Depois desse primeiro Eu acho que se não Vazaria tudo De uma vez Né? Isso não Aconteceu Então A gente tem isso daí Esse vazamento Pesadíssimo Sobre o que está Acontecendo com a Microsoft agora Né? E em breve Talvez a gente tenha Mais novidades Até Sobre em geral O que está acontecendo Né? Aí Mas eu fiquei bem animado Aí com alguns joguinhos Né? Queria muito ver Por exemplo Se sairia Uma das redes de Starfield Estava curioso E vamos ter Né? E também Vamos ter De Zonera Que é um Baita de um jogo Achei ele bem bacana Que é outro jogo Ali Da ZN Max Então A gente Tem aí Alguns bons lançamentos Planejados Vale lembrar Que essa line-up De jogos Ela é lá De 2020 Tá? Então existem Muito mais jogos Para ser lançados E se não São todos os jogos Que vão lançar Da Microsoft Tá? Que fique bem claro Aí Enfim Eu fiquei muito Assustado Quando eu vi isso aqui Cara Que vazamento Maluco Né? Então A gente tem Este tipo De planejamento De um console Cloud Né? E um Próximo Xbox Series X Né? Com melhorias Ali em armazenamento E etc Ele não vai melhorar Lembrando Né? Não é um Pro É só uma É como se fosse um Slim Né? Algumas melhorias Melhorias de fonte Melhorias Do armazenamento Então não é Um console Propriamente Novo Não há planos Para um Pro O que é curioso Então talvez Na geração A gente não tenha um Pro Não sei Né? Então eu espero que não Também Porque ninguém merece Né? Tem que ficar trocando No meio da geração Pegar um console melhor Então Guys É basicamente isso aqui A notícia Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popo Até a próxima E tchau